E aí, galera que tá aí de bobeira, tudo bem com vocês? Tá começando mais um de bobeira, hoje trazendo mais um BDA 8 Anos, mais uma batalha de rima. Dessa vez, coisas boas virão, então, rapaziada, só vem, tá certo? Teremos hoje Brenos, Grafite e João Negro contra KM, Martezin e Vitu. Que que é isso, papai? Então, vamos lá, Célouro José. É, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, meu irmão. Vamos chegar até 10K nesse bagulho. Eu conto com a presença de vocês, teremos aí todas as, 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 todas as batalhas da BDA 8 Anos aqui na brincadeira. E se você quiser mais um bagulho que eu queira que eu reage aí, lança pra nós aí nos comentários, beleza? Tamo juntão. Vamos nessa malandragem imenso. João Negro, Grafite e Brenos versus Vitu e KM, Martezin. Quem começa é Martezin, Vitu e KM. Gira a palma pra cima, que o bagulho vai ficar daquele jeito. E quem quer matar na boa, grita sangue! E aí, do France? Bora! E aí, Alva? Eu quero ver todo mundo na live, hein? Aí, não insiste começar, você não tá gerando uma bacana, aquele clima. Vem, vem! Olha aí que tá no bagulho, tá? Zona Leste. Clima, clima, vazio. Salve o galera. Não é apenas falar, eu já disse, é necessário fazer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Não, não, vai morrer. Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vamos ver. Vai morrer ou vai matar? 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 Tão pronto pra acabar contigo E tatuar na tua mente e o nome duvido Na batalha da aldeia, eu vou fazer um salseiro Aê, seu rima calmo, começou seu desespero Cala sua boca, seu verso não faz alívio Ele rima calmo, o rimo nervoso Nós é um guia de fome, o equilíbrio Ei, sabe que eu sou verdadeiro Te mato o dia inteiro Não esquece que essa porrada é parceiro Quem tem sorte morre primeiro É, só que hoje eu não vou morrer Muito pelo contrário, hoje eu vim pra matar você Um calmo e um nervoso rimando na minha frente Então deixa comigo que isso é divertidamente É, isso é divertidamente E o MC palhaço não diverte a gente Eles vão perder rimando nesse beat Olha a metade agressividade do João Negri ou fica calma do grafite Só que essa calma já não deu pra tu Quer falar de calma e agressividade Do meu lado dois pitbull Tipo eu aqui rimando Por isso mesmo que eu tô disparada Aí grafo, tu é o rima calmo Então vem que hoje a velha tá aí de Abrada A gente é a Prada, me desculpa Eu sigo o calmo do metro viço O velho de Abrada, seu lugar não é aqui Volta lá pro asilo É por isso que vai acontecendo Sem maldade eu sou sujeito homem Eu não tenho medo de MC Medo é eu tenho jeito de morrer com fome Mas eu não tenho medo de ninguém Medo eu tinha da minha mãe E ela me educou bem E o medo esqueço quando eu tô no microfone Só sou demente ateus Espremeu até o tubo da parte de dente Nessa vez dele aí o João Negro tá Mandou bem pra caralho Alimentado Nunca mais faço fome De letra ou de batida Aí mãe depois de hoje Nós vamos mudar de vida Ele não tem medo de homem Ano passado eu não tava Agora nós não somem Não tem medo de homem Isso pode ser verdade Eu renasci da cinza Não sou um homem Sou uma divindade Acho que não é divindade Porque quando eu faço a rima É com sagacidade KM com mic na mão É muita habilidade Aí João Negro Hoje você vai ver uma negrona de verdade Ah, negrona de verdade mano Eu faço nesse RAP É por isso que esses três otários Hoje em dia eu vou ter que bater Você pode tentar me ganhar Desculpa vocês são os poder É porque é divertidamente E a gente vocês simpanta a plateia ficar com nojinho de você Brrrrrrrru C**** E vamos de votação, primeiro round, jurados, em três, dois, um, três votos, um a zero, E aí, quem terminou começa, Didier Dufrança, aí, vou falar muita coisa não, certo? Vocês falem por mim. Ah não, mentira, amenta aí Dufrança, amenta aí, amenta aí, amenta aí, amenta aí, amenta falando aí. E aí E aí ta o gay? Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Puto do cavalo é quem pediu foda Aaaaaaaaaaaa Mata esse gajo de foda Puto do cavalo é quem pediu foda Aaaaaaaaaaaa Mata esse gajo de foda Fren, 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 Fren Fren, Fren Rua da enigraia Fren, ele é negraia Me to cê é gara Fru, fu, fu Cê vai mostrar negona de verdade então em praça Negona de verdade é minha filha que tá lá em casa E aí, Laura, papai te ama esse aconselho Vou ficar rico de pé pra você não viver de joelho Da hora essa rima foi boa E toda vez que você fala alguma coisa é cor Mas hoje eu te mostro com quantos pau faz alconoa Ainda não tenho filha, mudei a vida da minha coroa Mudou a vida da sua coroa Só que tem pão de Marco Brenos, agora cê tá à toa Muda a vida da coroa, sabe, eu tenho certeza Tô com o Detroit, olha a coroa na minha cabeça Olha que ironia, o Beatles é Detroit Na especialidade dele e hoje ele se fode É Detroit, eu já sei Parece que o padrinho mágico do Brenos é o DJ E um conselho, mas não é com o DJ, é com o freestyle que eu realizo desejos Tá vendo, irmão? Aqui você desanda, porque pra ganhar precisa Tinha um cosme de uma vanda Não é cosme de uma vanda Você vai ter que querer um prêmio Boa, 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 boa E o... qual que é o nome do bichinho? Tem um... tinha um... acho que era o filho do cosme da vanda Que ele tinha o cabelo roxo, que ele era todo roxinho Esqueci o nome dele, mano Que ele era tipo uma bolinha Ele é muito fofinho, é bonitinho, caralho Pega a visão que nessa parada eu sou um gênio Tu quer um desejo? Eu me concentro Então espregue a lâmpada que vindo vai sair de dentro Cê tá ligado, eu vou além, falei da minha filha Cê falou da sua mãe, eu vim honrar a minha também Minha mãe e minha filha, podem crer Eu sou Thanos, mas essas são as suas dicas Do ex infinito que eu quero ter Daora, mano, mas cê tá ultrapassado e sem B.O. Porque cê falou que é pai, só que, mano, eu já sou vó Cê não tá entendendo a rima do playgadinho A raiva, a calma e o deboche do nosso querido Breno Eu não sou o Kiko Tira o carro, que eu faço a kill Muito pelo contrário, meu tesouro é 30 mil Por isso que eu tenho o QI Suas seis letras são Sim, fudeu, enquanto as minhas em B.B.B. Ah, nem adianta fazer birra Gênio me lembra Habibis Hoje o seu trio vai vir a três esfirras Tá vendo que é anta? Vou jantar vocês e nem faço mais propaganda Nem faz mais propaganda porque é embaixador Agora cê vai ver que sua rima te matou Cê quer ganhar pra mim, por favor, Ache Porque hoje o céu cane é com recheio de pistache Ache Cadê os bate-bate? Cadê? Cadê? Aê, cê tá me ouvindo aí? Tá ouvindo suave aí? Tão bate, 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 caralho Boa Mano E aí Embora de votação Jurados em 3, 2, 1 1, 3 a 0 Temos 1 a 1 João Negro Brasileiros em grafite Nada está perdido, certo? Do França, você que é o cabuloso Você que é o brabo Lança aquele Prepara a braba João Negro está conseguindo bater de frente com a KM Não sei como ela vai vindo No individual ela vem Embrazada Terceiro round, 1 contra 1 Vai quem? Martezinho vs Brenos Quem começa? Brenos no ataque Joga a mão pra cima e vem no sonho Vem Vem Isso é o índio mais pesado Da tribo que o ZD Isso é o batalho Isso é o batalho Isso é o batalho Isso é o batalho Então vem É o batalho O batalho O batalho Caralho O batalho O batalho O batalho O batalho O batalho Gostou de cima? Viva os ingressos Quero ver Quero ver Ok, eu já mando bem Tá ligado meu parceiro que cê não aguenta Brenos A rima não sou rico daquilo que cê inocenta Tá tentando copiar o Brenos No flow de Detroit Ou seu baba ovo De cabelo roxo Eu vou te bater até ficar Vermelhinho ou Viva os ingressos Muitas cores Mate esse cara, porra F형 Inave e três Mas no outro round Ele chegou e chamou de playboy Então eu vou mostrar como a realidade dói Lil V mandou você pitar o cabelo vermelho Vai se finder Pelo visto um playboy conseguiu mudar você A verdade é agora eu não lamento É porque eu luto pra todos os pensamentos Por isso que dá meta de quito cabelo Tá ligado que agora assemelho Rima que é boa você nessa gás Cabelo roxo, cê tá com meu nível de meses atrás É, de meses atrás E eu faço mais Tudo que eu faço é freestyle Brenos, agora cê tá em decadência Cê já passou o momento do seu prime Meio a meio E mano, eu sou letal Porque eu sou Tony Gaudry, lado bem e lado mal Aham Vocês, yeah Rimas em três É, o lado mal que é branco e preto Eu te espanco o dedo gueto Esse cara que não rima Sabe ele não tem efeito É um branco e um preto Mas ele tá de canto Como aqui é Tony Gaudry Se tem um preto e dois branco É, mas minha rima revigora Apelando pra essa rima Quem que tá chorando agora? Pegou, pegou, pegou Aê, eu dou um veredito Eu já ganhei essa batalha É que minha mãe não deixa Juntar com essas gentalhas Eu dou um live, porra Azurita, caralho Ei, 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 ei Jira, jira, jira Rimas em três Só que na verdade eu falei que você é o Kiko Cê sabe que você é o Emícius de enfeite Então depois que perder para o Breno Você vai chorar ali na parede Eu sou o Girafales Tá, 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 tá A minha bloc é o Kiko Rá, 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 rá Boa também, boa também Rá, 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 rá Então tá tranquilo Se a vida tá por um fio Eu sou o Godinez Ganho e faço um ar subiu Mas posso ser o Chaves Choro na improvisação Pi, 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 pi Piada da geração O final jogou bem. O final jogou bem. O final jogou bem pra caralho. Um bom round, tá? O final jogou bem pra caralho. Ae, sinistro, hein? Foi um round desastre, tá? Cê é louco, Alvinha. Vamos filmar aqui. Quantos damos? É o terceiro round esse, pai. Tá 1 a 1. 1 a 1, filho. 1 a 1, pai. Fiquece. Vamos que vamos então, jurados. Em 3, 2, 1. 2 a 1, Matisse e briventúuu... Alis tá perdido quem vem lá de cá? João Negro contra Vin Hai. Aê, máximo respeito! Sabe o que faltou hoje? Um grito assim, ó. Vai dar merda, vai dar merda! Geral! Geral! Pernambuco 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 Me botaram a alma troca Me botaram a alma troca Me botaram a alma troca Me botaram ao geral vai, vai, a melhor vibe do braço é a bandeira de tri Bota o cigarro no Trick E se não curta da umgueira vai pra puta que vai ir Bota o cigarro no Trick PANis PORFLO AH TEM CARAR POPO É só um teste, cê sempre fala Zona Leste Então me sinta à vontade pra falar do Nordeste Eu sou o Chaves, mas sem ir pra Acapulco Minha melhor viagem é aldeia pra Pernambuco Em questão da Zona Leste, de lá eu falo sim Eu saí da minha quebrada e não esqueço de onde eu vim Essa aqui é a parada, essa aqui é a pegada Vou levar a quebrada pro mundo e trazer o mundo pra quebrada Levo o mundo pra quebrada, a minha hila é rara Mas sendo que sem querer você quebrou sua cara Lá tem a tira-dentes e geral percebeu E pra combinar com a leste eu vou tirar todos os seus Foi, não vai tirar, então não se atrapalhe a C Falou que o João Negro vai quebrar a cara Eu quebrei minha cara, pode pá Mas na luta não é o quanto você consegue bater É o quanto que se aguenta apoiar O quanto aguenta apoiar, sua rima é sem respaldo Se eu tô no tatame, me sinto José Aldo E com meu sonho cê não brinque, cê quer o link Hoje os fora do eixo, depois pra fora do ringue Ele é o José Aldo, entrou no ringue Pum, pum, foi nocauteado Cê tá preparado? Se pra hoje o cinturão vai me imprecilado Não tô preparado, Vitor te mata aqui no tatame Tá pensando que tá ganhando, eu me mandei E agora tome, porque sua rima falta E agora você toca a flauta Nocauteado como a guarda sempre vai dar alta Que rima de merda, Vitor Eu sonhei com a seme, olhei em volta e não vi tu Hoje eu vou descer as guardas igual dose de pitu Despeitar o faixa preta e no final tomou no cú Vamos que vamos Bora que bora de votação do quarto round O jurado está todo ok aqui, será? Em 3, 2, 1 Será que tem um empate de novo? Empate de novo E damos um empate, 2x2 Grafite e João Negra no emprego Eita A minha direita, Grafite A sua direita KM Meu Deus do céu, é o encontro de dois monstros KM no ataque É o round definitivo Que passa o trio pra próxima fase Então joga a mão pra cima eral poderia ficar Já deu na boda symbol Já deu na boda É a boda Fora Para abrir chute Aí, no máximo respeito, eu queria muito, certo? Puxar o grito aí, não acredita, mano. E no máximo respeito, você ama o hip-hop, mano, do fundo do coração, velho. E não acredita aí, certo, mano? Vocês que nós, nós que vocês, BDA de trio, oito anos de história, certo? Oito anos, oito anos. Oito anos, oito anos, oito anos. Oito anos, oito anos, oito anos, oito anos. Oito anos, oito anos, oito anos. Oito anos, oito anos, oito anos. Oito anos, oito anos. Oito anos, oito anos, oito anos. Oito anos, oito anos, oito anos. Salve o Madalena, salve o Zona Leste, salve o VDM. Muitas palmas para a KM, Martizinho e Vitor. Muitas palmas, muitas palmas para mim. Que desempelho. E aí, irmão? É isso, rapaziada. Tá gostando? É diferente? É isso, rapaziada. Muito foda. Esse foi uma excelente batalha também. Ainda tenho a minha percepção de que a batalha anterior foi um pouco melhor. A batalha ali do Guri Barreto e JP com a JWM Devilzinha. Pô, o bagulho foi louco. O bagulho foi de verdade. Foi tru da tru. Sensacional. Excelente. Muito maneiro mesmo, rapaziada. Inclusive, se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, mano. Pô, o bagulho tá realmente muito maneiro. Eu tamo quase chegando na reta final. Eu... A gente tem mais o quê? Mais três. Temos mais três coisas da BDA aqui, inclusive. E é isso, mano. É isso aí. Muito obrigado a todos aí pela presença. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, mano. Vocês são demais. Um beijo no coração. Tamo juntão. E eu... Fui!